Fala, tropa! Começando aqui um bom vídeo pra vocês num mapa que todo mundo odeia! Pelo amor de Deus! O mapa chato que é o Kalahari! Quer dizer, tem algumas pessoas que ainda gostam, né, mano? Mas, tipo, a maioria ninguém gosta, cara. E eu vou falar o porquê que ninguém gosta desse mapa. O loot é muito ruim. É difícil você achar um loot bom. Eita! Fica parada aí não, fi. É difícil você achar loot bom. É... muito aberto. A cidade fica muito distante. Fica ruim pra você correr. Eita! Pelo amor de Deus! Ih, parece que me derrubou um. Ah, por que que eu me agachei? Então, mano... É... É isso que é o mapa... Eu perdi até a concentração do que eu tava falando. É isso que é o mapa por causa da cidade ser muito longe. Daí, pra chegar uma outra é... Muito aberto. Ninguém decorou o padrão de safe dessa... Negócio aqui. O pador, ninguém sabe onde que tem. Radinho, ninguém sabe onde que tem. É muito difícil você achar. Tipo, até agora ninguém decorou, tá ligado? Falando também sobre os hacks, mano. Pelo amor de Deus. Coisa que tá chato. Garena tinha que corrigir. Hack. Meu Deus, mano. Não tem como. A gente joga... Tava jogando... Tava treinando com os caras lá na line. Cinco partidas, três hacks. Cinco partidas, nós achamos três hacks. Não tem como, mano. Entendeu? Em cinco partidas, nós tinha que achar, tipo, do... No máximo, um, dois hacks. Um hack. O bom seria nenhum, na verdade, né? Mas... Os caras tem que prestar atenção. O cara tá indo por baixo. Faz isso não, mano. Deu tempo nem botar o gelo pra salvar o indivíduo. Tem cara nas costas. Aquele é um gelinho do Elton. Na esquerda. Tem que ir por baixo? Não. Os caras salvaram o meu... Meu menino, eu nem vi. Eu tô muito ruim. Pelo amor de Deus, mano. Como que... Como que eu me erro uns capas daqui? Eu tô pratina, mano. Eu tô pratina. Por que que eu tô pratina? Porque eu só jogo de desert. Porque eu jogo meus amigos na joga zoando. Quando a gente joga zoando, é ruxadão. E daí morre. Porque não é ruim. Esses caras não vão subir em cima da casa, não, né? Não. Vai subir em cima da guarita. Beleza, parceiro. Dez daí, eu corno. O que ele tomou? O que ele tomou? Tenta salvar e vai. Ah, filha da desgraça. Meu capacete ficou inteiro. É só peito. Meu Deus, mano. Esses caras não sabem arrastar o dedo pra cima, não, ô. Olha o outro ali também. Fica junto com teu parceiro. Ó, na direita. Foda que eu tô sem cal. Meu... Eu não tô falando. Eu não tô falando que é só peito. E o... O outro ali pra ajudar se tranca. É, mas minha equipe também é só peito. Agora o outro meteu o pé e o cara vai salvar, quer ver? Não, não vai salvar, não. A Andressa subiu um capa. Pelo menos um. Esse é um erro que nós cometemos na vida. Todos nós cometemos... Quer dizer, a maioria, na verdade, né? Não sei, tem umas pessoas assim que são muito ignorantes, tá ligado? Que é esperar... Esperar muito dos outros, mas fazer pouco, tá ligado? Isso é uma coisa que... Muita gente faz. Nós esperamos muito e faz pouco. Por exemplo, nós esperamos que o mundo mude. Mas a gente faz pouco pro mundo mudar. A gente... A gente espera... Que acabe os lixos no rio. Nos mares. Mas tem muita gente que... Espera, mas... Mas joga, mano. Como que você espera uma coisa que você faz? Vai ao contrário. Só peitão também. Tá vendo? Tava reclamando que eles estavam dando peitão. O que que eu fiz? Dei peitão. Eu tava querendo que eles dessem capa, mas eu tô dando peitão. Entendeu? Isso é uma coisa que, tipo... Muita gente faz, tá ligado? Igual agora, assim, a morena, por exemplo. Você espera que a morena fale com você, mas você não vai atrás dela pra falar com ela? Você... Não... Você quer que a morena pare de te dar vácuo? Mas você dá vácuo em outra menina? Como você espera que mude, cara? Como você espera que o mundo mude se você faz pouco pra melhorar, tá ligado? É uma coisa que todo mundo tinha que... Corrigir, sabe? Cadê você, meu amiguinho? Cadê você, meu amiguinho? Eu só vou te dar um presentinho. Na cabeça, mas vai ser um presentinho. Lá em cima. Aí, tropa. É... Que que é isso? Trabalhando com capa. A última partida... Faltou um só, né? Pra ser um highlightzão. Da hora. 4.700 danos, pelo amor de Deus, mano. Dá até pra nós brincar de barra, gente, agora. Deixa eu comprar um bagulho pra preparar o colite. Ah, mas se a tropa inteira vim por aqui, né, mano? Eu sei que... Eu sei que eu fiz pra caramba no... No último round, mas vocês não precisam me seguir, não. Ave Maria, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei que eu não sirvo pra ser alpinista, mano. Tomou no coco. Eu sei que eu tô fazendo na minha vida. Aqui, vamos fazer uma granada sorteada, agora. Taca a granada pra cima e se cair em alguém... Só não pode cair em mim mesmo, né? Ah, já vi, já vi. Eita. Já deixa o likezão insano. Se inscreve no canal, compartilha. Não sei se eu comecei algum assunto e não terminei. Deixa aí dica, deixa desafio pra nós aí. E é isso. É isso. Obrigado.